E sabe o que a gente tem hoje? Hoje tem comida aqui no programa, já tá bem aninho. Daqui a pouco eu vou explicar pra você o que é, porque eu já tive que comer duas coisinhas dali, porque durante o programa não vai dar pra comer, porque se eu não consigo falar, hoje tem muito samba! Ah, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vai sambar comigo, porque eu samba melhor do que esse pessoal que tá ali no Camargo. Tá me ouvindo, hein, Luan? Para com isso aí, Luan, que eu tô só de olho em ti, hein? Tô só de olho em ti. Tem muita notícia, tem denúncia da comunidade, tem os vídeos dos nossos fãs. Hoje a gente tem quatro vídeos, é isso mesmo? Tudo isso? É o João Vitor, do Santa Etervina, Roger, do Tancredo Neves, o Pedro Henrique, do Novo Aleixo e o Natan, do Jorge Teixeira. Gente maravilhosa, da mais alta categoria, pra poder mandar seus beijos aqui no programa da comunidade. Não foi não, foi o microfone que o Ricardinho... O diretor tá falando que tá vermelho no meu pescoço. O microfone tá me irritando, hein? Esse microfone, eu puxo um pouquinho mais pra cá, assim, pra ver se melhora. Pronto, enquanto isso, olha aí, olha aí, vai, mostra aí, mostra aí. Tá coçando aqui, era o microfone que tava irritando. Já fica sabendo, você que tá aí no programa da comunidade, que isso aqui não é pira. Não é um chupão do Robson, não é pira. É o microfone do Ricardinho, que tá aqui irritando meu pescoço. Ricardinho, depois do intervalo, tu vem aqui resolver, tá? Enquanto isso, vamos ver os vídeos, os vídeos lindos, maravilhosos, dos nossos telespectadores mirins do programa da comunidade. Solta pra mim. É uma timidez, né, minha gente? Vou te contar um beijo, peixinho, coração explode, pra todos vocês. Olha só, gente, deixa eu mandar um beijo especial, aquela foto lá da Nicole. Aquela foto da Nicole, que o diretor até falou assim, o que que é isso? Põe aí a foto da Nicole. O nosso querido Kleber pediu pra eu mandar um beijo pra Nicole Summer Salembari. Aí eu falei, Kleber, tudo isso, mas é isso? É, ele quer assim, Nicole Summer Salembari. E é só positiva, né, Nicole? Tô só vendo essa tua sobrancelha marcada, hein, Nicole? É lá do Salão Real. Se um grande beijo pra Nicole Summer Salembari. Eu quase que eu não decoro. É o teu nome artístico, né, Nicole? É o nome, Nicole é o nome artístico dele. Eu não sei nem qual é o nome real de batizado, de batismo, mas eu só sei que é a Nicole. É a Nicole Summer Salembari. Olha só, gente, eu quero, vou até pedir pra mudar essa música, viu, Ricardinho? Porque eu quero mandar um beijo muito especial pra um casal maravilhoso, lindo, assim, carinhoso, gente da mais alta categoria, que é a Dani Loureiro e o Cristiano Loureiro, que hoje estão fazendo aniversário de casamento. E eu fui lá no Facebook pra ver a foto do Cris, e ele tava colocando lá. Muitas vezes eu fugia, não sei o que, desse relacionamento. Queria ir pra bagaceira e a Dani não deixou. A Dani agarrou o cabra e eu acho que é a melhor coisa que o Cris fez na vida dele. Tá aqui a foto, ó. Olha a cara ali, ó. Aquela cara, ali em cima, aquela cara, ainda bem que eu casei. E ali embaixo, olha, é aniversário de casamento. E ali embaixo dizendo assim, já era, já casei, agora não dá mais pra ninguém. Fechou, fechou o aniversário de casamento. Fechou a porteira, acabou. E o Cris achou o amor da sua vida. E a Danizinha achou o amor da vida dela. E agora, o que antes era um. E depois eles tinham, olha, antes a Dani só tinha ela e o Cris só tinha ele. Depois eles casaram. Depois eles casaram. E cada um teve um ao outro. E agora, eles têm as duas lindas, a Manu e a Rafa. E eles têm um mundo, todinho dentro da casa deles. Todo mundo dentro da casa deles. Porque eles não precisam de mais nada nessa vida. Tudo que eles têm, já estão lá dentro. Muito amor, muito amor pelas duas filhas, pelas duas meninas. Muita batalha pra superar as dificuldades que eles já passaram. Que nós aqui é que sabemos. Mas graças a Deus, tá todo mundo aí com saúde, com tranquilidade e com muito amor. Porque quando tem amor, meu filho, quando tem amor, tudo se resolve. Porque Deus põe uma mão enorme abençoando a casa. Então, feliz aniversário de casamento, Cris. Feliz aniversário de casamento, Dani. Vocês são lindos, adoro vocês. A Dani é uma pessoa maravilhosa. Principalmente que ela tem uma mão abençoada pra fazer brigadeiro. Então, um grande beijo pra todos vocês. E que Deus sempre... Ah, o Ivan tá dizendo que tá esperando o dele até hoje. Que ele já saiu da dieta e ele tá querendo o brigadeiro dele. Mas manda só pra mim ainda. Ele nem vai saber, tá? Pode mandar escondido que eu vou comer tudinho e ele nem vai saber. Um grande beijo. Danizinho, hein? Um grande beijo pro Cris Loureiro. Feliz aniversário de casamento. 11 e 11. Sabe aqueles dias, minha gente, que a pessoa tá faminta? Aqueles dias em que não tem dieta que sobreviva. Esse é um dia. Esse é um dia porque o Jai Cleuton, que veio junto com a Johanna, mostra a foto aí. O Jai Cleuton ganhou o bolo da vovó Tereza na terça-feira. Veio buscar o bolo na terça-feira. Mas a Johanna, que é a filhinha dele, linda, disse que queria vir na quarta-feira pra poder ver o programa. Olha a foto aí. Que é a coisa mais fofa, mais gostosa essa menina. Aí ela veio na quarta. A gente mostrou aqui no programa. Você que assistiu agora percebeu que ela tava aqui. Tudo que eu fiz na maior festa. E hoje ela veio de novo. E não veio só o Jai Cleuton e a Johanna. Ele veio com... Cadê o... Olha aí, ó. Olha aí ela aí, visitando o programa. Aí o Jai Cleuton disse que o Jai Cleuton, ele antes era motorista, ele contou até a história da caravana, né, que ele encontrou comigo lá na caravana do Agora. A gente tava lá na Avenida... Na Cidade Nova, na Praça da Cidade Nova. O Jai Cleuton veio trazer os pastéis. Cristo, que são esses pastéis? Ai, que delícia! Isso, por isso aqui vale a pena a gente sair de uma dieta. Aí eu falei pra ele que eu não comia. Ele prometeu, na quarta-feira ele prometeu. Eu disse pra ele que eu não comia carne. E ele trouxe duas bandejas de pastéis, mini pastelitos, Rana, é o nome do lugar que ele vende, porque ele vende esses pastéis, ele aceita encomenda. Ele trouxe duas bandejas pros meninos todos, que é com calabresa toscana, com queijo, e... É porque eu ia dizer, né, aqui no Carinhos. E, gente, ele trouxe uma bandeja só pra mim, com pastelzinho de... Palmito de pupunha. Acho que foi mais ou menos isso. Olha aqui o contato, ele aceita encomenda, Agora, eu tô anunciando logo agora, porque tá todo mundo... Esse aqui é o meu, olha, que veio só pastelzinho de palmito e de queijo, porque eu não como carne. E ele trouxe de linguiça toscana, ele faz a massa, ele mesmo faz a massa, os produtos são naturais, porque ele tava aqui fazendo a propaganda pra mim. E o telefone é o 993-73-4198. Tem mais um número. 993-49-8527. Eu vou liberar os pastéis, Josemar, vem buscar aqui, porque o pessoal tá morrendo de fome, tá querendo comer. Esse aqui é o pastel que tem o palmito, que é pra chefa, que ela já pediu o pastel de palmito, tá? Então esconde logo aí. Agora esse aqui eu vou deixar bem aqui no cantinho, que é pro Josemar vir pegar e distribuir, que é pra todo mundo, tá gente? E hoje, porque hoje é sexta, a gente tem que falar de comida, ele trouxe até o limãozinho, até o limão ele manda. Também tem uma coisa delícia. Peixaria do Almirante! Tá aqui! Ele está aqui em minhas mãos. Um grande beijo pro Sidney e pra Carla Lencar na Peixaria do Almirante. Você encontra o tambaqui predileto do Ivan Nascimento, que é um tambaqui com banana frita. Encontra o meu peixe predileto, que é a matricha recheada. E encontra o nosso peixe predileto, meu e do Ivan, que é a caldeirada de tucupi com jambu, que é essa que você está vendo. Delícia! Peixaria do Almirante hoje no nosso agora premiado, viu minha gente? 3307-3951-3307-3952 pra você ir comer no fim de semana lá com o Sidney e com a Carla Lencar. Um grande beijo pra todo mundo da Peixaria do Almirante, que faz essa comida com amor e é por isso que fica tão gostosa. Porque pense numa pessoa casa cheia, como diz a minha sogra, que é o Sidney, que trata a gente bem demais e sempre traz pra gente aí essa alegria toda no prato, o que é muito importante. 11 horas e 15 minutos, você que está esperando pra saber o que tem no programa de hoje, a gente vai trazer os destaques. Agora! Polícia prende os suspeitos da morte da líder comunitária, Rosenira Soares de Souza. Os presos podem esclarecer o desaparecimento dos três jovens também na Zona Leste, em que dez policiais militares são suspeitos. Um crime está ligado no outro, infelizmente, a gente vai trazer outras informações aqui no programa. E ainda, sete pessoas de duas famílias são presas durante a Operação 10 de Novembro. Todas suspeitas de envolvimento em crimes de homicídio e tráfico de drogas, infelizmente. Mas as pessoas envolvidas já foram levadas para o sistema prisional, já estão à disposição da justiça. Inclusive, a mãe de um dos... Tem gêmeos aí, dois irmãos gêmeos que foram presos e a mãe foi levada junto porque a casa era um ponto de venda de drogas. E a mãe se sabia ou se estava envolvida, não se sabe. Só se sabe que ela foi junto. Ao total, até agora, 21 pessoas presas. E a gente vai trazer para você também a situação de 1.500 alunos que participam da Feira Tecnológica da FUCAP. Gente, até dispositivo para avisar assaltos em ônibus são apresentados pelos estudantes que têm esse envolvimento social para facilitar a vida. Você está vendo agora imagens aí de como é que ajuda também um deficiente visual e esse dispositivo de segurança. Tudo isso na Feira Tecnológica da FUCAP. A gente vai trazer hoje para você. E mais, a denúncia da comunidade. Hoje, falta de água. Moradores da Rua Rio Preto no São José, São José 1, zona leste de Manaus, têm que se virar todos os dias para poder juntar água em casa. Porque não tem na torneira. Não tem na torneira. E eles têm que se virar. E outra, a gente vai trazer também que uma manutenção nos reservatórios do Mocó e no outro reservatório vai fazer com que pare água em torne em vários bairros da cidade. A gente vai trazer informações hoje para o programa. Que dia é hoje, hein? Hoje é sexta. Hoje é dia 11. Está chegando o show da Larissa Manuela. E hoje tem resultado de promoção também. Fica ligado aí. Olha aí. Pela primeira vez em Manaus. 12 de novembro no Estúdio 5. Larissa Manuela. Garanta seu lugar. Ingresso nas centrais da fábrica Shoppings Amazonas Suma Uma e Estúdio 5. Larissa Manuela. 12 de novembro no Estúdio 5. Informações 92-3303-0100. Realização Fábrica de Eventos e Ponto Com Eventos. Fábrica de Eventos e Ponto Com Eventos. Um grande beijo para o Guto que já veio hoje cedo trazer os ingressos da ganhadora. E, gente, a produção já escolheu a ganhadora que vai ver a Larissa Manuela ao vivo amanhã. Porque além dos ingressos também vai levar vai até o camarim da cantora da Larissa Manuela. Vai tirar foto com ela. Vai dar abraço. Vai dar beijinho. E sabe quantos vídeos foram enviados para o nosso WhatsApp para participar dessa promoção? 1.500. Mais de 1.500. E volta me corrigindo aqui. Mais de 1.500 vídeos. Deu um trabalho danado. Foi a produção toda envolvida para poder escolher o vídeo que tinha que ter aquelas características. Tinha que estar cantando a música da Larissa Manuela, a criança, adulto, não podia participar a não ser que fosse beck lá atrás da criança para dar volume no vídeo e tinha que ter toda uma produção. E a ganhadora você vai saber hoje. Hoje a gente vai trazer resultado de promoção da Larissa Manuela aqui no programa da comunidade. E a gente vai continuar mostrando os vídeos das 1.500 pessoas, mais de 1.500 pessoas. Não dá para mostrar tudo, mas a gente escolheu alguns para você ficar aí por dentro. Principalmente você que mandou, se vê aqui no Agora, né? A gente vai para o intervalo, mas vamos para o intervalo com os vídeos dos fãs da Larissa Manuela. Já já a gente está de volta. Não dá Faço de tudo para te impressionar Eu colo meu desenho no teu Trava esse colo Colo meu recreto no teu E me namora Hoje a festa da sandarela Com meu nome Larissa Manuela Você já está percebendo Eu vou te levar Basta só acreditar Será que você está por perto? Todos não hagas Alegria Hoje eu amo Eu te amei Você nem ouviu